Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a nova reitora da UNILA, a professora Diana Araújo Pereira, ela que está entrando aí nessa nova função da UNILA, por mais que já esteja lá desde 2010. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, né? E também quais são os planos aí pra esses quatro anos à frente da reitoria da universidade. Tudo bem, professora? Bom, você pode começar falando pra gente, então, quem é a Diana, né? Qual é a sua trajetória, a sua formação? Bom, eu sou carioca, sou lá do Rio de Janeiro, estou aqui na UNILA desde 2010, então já sou, me sinto mais fronteira hoje até do que carioca. Minha formação é em letras, eu venho do macharelado em português e espanhol, depois fiz o meu mestrado em língua e literaturas hispânicas e um doutorado em literaturas hispânicas e literatura latino-americana. E depois fiz também um estágio pós-doutoral, ainda lá no Rio, tudo isso na UFRJ, lá no Rio. E durante 2010 eu encerrei o meu estágio pós-doutoral e vi pra UNILA porque fui aprovada no curso. Mas eu sou professora, eu me sinto fundamentalmente professora. E aqui na UNILA comecei a exercer também outras, fui descobrindo outras facetas, né? Do meu trabalho como professora, por exemplo, a gestão. E aí chegamos agora nesse lugar de reitoria. E quando você estava lá no Rio de Janeiro, você imaginava vir pra Foz do Iguaçu, vir dar aula na Viva, já era um desejo ou foi algo muito inesperado? Eu vim no primeiro concurso de professores efetivos pra UNILA. Então não existia UNILA, mas sim, eu tinha um desejo muito grande de sair do Rio de Janeiro. Eu tinha vontade de sair do Rio de Janeiro, só que eu achava que eu ia pro Nordeste. Porque eu gostava muito do Nordeste. Mas quando eu soube da UNILA, com esse projeto diferenciado, integração latino-americana, com professores estrangeiros, estudantes estrangeiros, aí eu não tive dúvida, que era pra cá que eu tinha que vir. Ah, que legal. E quando você entrou lá, você está lá desde o início, né? Quais foram os principais desafios, assim, e toda a sua experiência até hoje? Você se descobriu lá, você falou aqui, também foi pra novas áreas, né, gestão? Sim. Não, a UNILA é realmente um lugar desafiador. A cada dia a gente se enfrenta com novas visões, pessoas que têm culturas diferentes, com formações acadêmicas diferentes. Isso é um desafio. Mas é um desafio muito bom. Bom, eu hoje, essa pessoa que eu sou hoje, eu não seria se eu estivesse em qualquer outra Universidade Federal do Brasil. Não tenho dúvida. Porque aqui é uma espécie de laboratório. E aqui você, o tempo todo, está sendo colocada diante da... como é que eu vou dizer? O tempo todo aqui você tem uma novidade. Você não tem um óbvio ou um normal estabelecido entre todos. Esse normal precisa ser, a cada dia, consensuado. Sim. E isso é um desafio. Não tem aquela rotina, assim, todo dia fazendo essa coisa. Não, não tem rotina. No começo a gente brincava que na UNILA a gente tinha que matar um leão por dia. Agora a gente matar um por semana, um por mês, um pouquinho mais leve. É. Mas, ainda estamos aí na luta. Sim. E como você avalia toda essa sua experiência, né? Desde 2010 na UNILA, a experiência que você já tinha antes. Como você acha que isso vai te ajudar a liderar a Universidade, né? Bom, eu venho da Universidade Privada, no Rio de Janeiro. Eu dei aula há muito tempo em Universidade Privada, no Rio de Janeiro. E dei aula em escola também. Então, são realmente experiências. Mas eu acho que a experiência docente prévia, obviamente, me ajuda. Me faz ficar mais ou menos confortável numa sala de aula na UNILA. Embora o ambiente da UNILA seja muito diferente de qualquer outro que eu tenha conhecido. Mas eu acho que o que mais me ajuda na minha experiência da UNILA são as minhas viagens e as minhas pesquisas prévias à UNILA. Eu fiz o meu mestrado sobre o Peru, né? Sobre um poeta peruano. Sobre um poeta que reescreve a história do Peru. Então, eu construí uma relação muito forte. Viajei muitas vezes para o Peru, para a Bolívia, para esses países. E eu acho que tudo isso foi me fazendo terem o entendimento da diferença. E o entendimento de que lidar com a diferença é bom. Não é ruim. É bom lidar com o que é diferente. Esse choque cultural eu tive muito antes de vir para a UNILA. E eu acho que isso foi o que me deu uma base importante. Para hoje viver esse mundo cultural da UNILA de maneira tranquila. E isso também traz uma visão mais ampla, né? Você olha aquilo, por mais que tenha diferenças, é que você olha aquilo como um todo, né? Exato. Porque é curioso. Quem talvez é nascido e criado em Foz do Iguaçu, talvez não entenda o que eu estou dizendo. Porque já está acostumado com a diferença. A Argentina está aqui do lado, o Paraguai está aqui do lado. Você está o tempo todo lidando com essa diferença. Mas para quem vem do Rio de Janeiro, para quem vem do centro de lugares que estão nas capitais do Brasil, é muito Brasil. É muito Brasil. Você não tem essa relação com o que é diferente. E aí, o choque é o maior. É, eu sou nascida e criada aqui. Então, para você, é fácil. Sim, já não é bom lugar de fala. E assumir o cargo de reitoria, né? Você também é a primeira melhor reitora. Traz bastante obstáculos, né? Por mais que seja recente, você já consegue sentir os desafios que estão por vir, né? Como você avalia esses desafios e como você pretende enfrentá-los? Eu acho que os desafios vão ser constantes, permanentes. E como eu vou enfrentá-los? Em grupo. Porque sozinha não dá. Sozinha realmente é impossível. Porque está tudo montado para que uma mulher sozinha não dê conta. E realmente a gente não vai dar conta. Então, como a gente pensa em lidar com isso? Trabalhando em grupo. Trabalhando de forma coletiva. Trabalhando, socializando as questões, democratizando as decisões. Assim. Eu acho que assim a gente consegue se sustentar. Porque vamos ter que ser muitas mulheres nos apoiando. E os homens também, obviamente. Claro. Mas é que para os homens isso tudo já é fácil. Já é normal. Para as mulheres isso é mais diferente. Eu nunca me vi nesse lugar de reitora. Então, agora a gente vai ter que lidar com isso assim. Compondo com um grupo amplo. E estando sempre nos fortalecendo mutuamente. E você querendo ou não está fazendo história. Você é a primeira reitora. A primeira mulher ali em frente ao nível. Como você espera, assim, que essa conquista influencie outras mulheres? Inspire outras mulheres a chegar em cargo de liberar essa senhora? Eu acho que só pelo fato de eu estar ocupando esse lugar. Já abre um caminho para outras mulheres virem depois. Sem dúvida. Porque a gente precisa ter uma referência. Você precisa saber que você pode chegar ali porque alguém já foi. Alguém já fez esse percurso. Então, nesse sentido, eu acho que só o fato de eu estar ali já é um exemplo. E já abre um caminho, já me torna uma referência. Espero que sim, que isso inspire muitas meninas, muitas mulheres a seguirem seus caminhos. E não terem medo de desenvolver as suas potencialidades. E também acreditar que você pode chegar onde você quiser, né? O limite está sempre na sua cabeça. O limite está na nossa cabeça, mas também o limite está no mundo real. A gente tem que ir aprendendo que não é pelo fato de que há limites que a gente tem que ficar parada. Os limites vão estar sempre ali. Os desafios vão ser permanentes. Mas a gente vai aprendendo a lidar com eles. Talvez até fazendo menos drama. E mais... E colocando mais a tua vontade mesmo ali em exercício. Exercitando a tua vontade. Sim. E agora, né? Ainda está muito cedo para a gente falar nisso. Mas quais mudanças você pretende implementar, assim, da Unila? Olha, eu acho que a Unila precisa de muitas mudanças. Mudanças no sentido de fortalecer o bom que a gente já construiu. Porque a gente já construiu muita coisa boa nesses 13 anos. Somos muito jovens ainda, mas já construímos um caminho. Já temos uma história. Já temos uma estrutura. E há muita coisa boa já colocada. Então, o que a gente pretende fazer? Fortalecer o bom que nós já conseguimos construir. E, ao mesmo tempo, mudar aquilo que não está tão bom. Porque, como professor, a gente faz avaliação. E a gente faz avaliação o tempo todo. A avaliação é parte do crescimento. A avaliação é parte do amadurecimento. Então, esse é um momento importante para a gente avaliar o que é que fizemos até aqui. O que é que vamos fortalecer? O que é que precisamos alterar? Para que as coisas continuem crescendo e continuem se ampliando. A Unila tem uma missão muito ousada. E, para chegar lá, para conseguir realmente consolidar essa missão, a gente precisa fazer mudanças. E essas mudanças serão feitas na medida das nossas necessidades. E a Unila, ela também é conhecida pela diversidade cultural que a gente já falou sobre, né? E você poderia... Você já mencionou um pouco dessa diversidade, assim, na sua vida. Mas teve alguma experiência que te impactou, assim, pela cultura, por essa diversidade de... Você é de pessoas diferentes, assim, nesse lugar? Bom, muitas. Mas vou contar uma que eu acho que é que sempre fica mais presente para mim. Eu, como eu disse, eu dava aula em universidades privadas há vários anos antes de vir para a Unila. E a gente tem, assim, determinadas ideias, né? Que estão já consolidadas no meio, no meu meio da crítica cultural, da crítica literária. A gente tem lá algumas ideias que são, como eu vou dizer, são já o óbvio, da área. E essas ideias são disseminadas em livros na Argentina, enfim, em vários lugares. No Brasil, no Peru, uma certa elite intelectual, né? Que é quem escreve os livros, vai disseminando essas ideias. E eu, como boa, aprendiz, aprendi essas ideias, aprendi e estava replicando isso. E foi muito curioso, porque numa das minhas aulas, eu lá falando dessas minhas, né? Dessas ideias que já são óbvias, porque era uma questão sobre a identidade, a identidade latino-americana. Porque o problema da identidade... E aí, todo mundo mudo na sala. E aí, eu comecei a cutucar para ver se alguém falava. Mas, e vocês? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso tudo que eu estou falando? E aí, uma estudante paraguaia, que é guarani falante, né? Ela aprende espanhol já grande, já, enfim... Sua primeira língua, sua língua materna, sua cultura familiar, está muito mais ligada ao guarani. Ela olhou para mim com a cara mais tranquila e falou, professora, isso aí, eu não tenho isso aí, não. Não tenho problema de identidade, não. Eu não sei como é que eu sou e pronto. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Foi um choque muito grande. Porque ela disse o contrário do que eu estava dizendo. Eu podia ter ficado ofendida e eu podia ter escutado. E o que eu fiz foi escutar. Levei aquilo e comecei a pensar e comecei a duvidar das referências que eu tinha. E aí, esse foi um momento para mim de virada. Foi um momento que eu comecei a entender que num ambiente da UNILA, numa sala de aula da UNILA, onde você, às vezes, tem cinco, seis, dez nacionalidades presentes, você tem que ouvir, você tem que escutar, às vezes, mais do que falar. E aí, para mim, foi um ponto de virada. E eu comecei a repensar muitas das coisas que eu achava que sabia. Isso é legal que você também aprende dentro de sala de aula, como professora. É uma troca de experiências, né? Exatamente. E acho que esse é o grande desafio da docência na UNILA. Você ter essa capacidade de aprender na sala de aula. Porque o ambiente é muito diverso. Se você se coloca ali com uma postura muito fechada, sem interação, vai ser muito mais difícil. E hoje, também, é que as pessoas valorizam muito essa conexão, né? Não é porque é professor que você tem que estar ali como uma autoridade. Tá certo que você tem certa autoridade, mas você também tem que se abrir para aquela troca de experiência, né? Se aproximar dos anos. Exato. Esse é o desafio. Que realmente o conhecimento seja uma criação coletiva e dinâmica. E cada turma vai ser diferente. Sim. E já falando dessa questão de alunos e sala de aula, qual mensagem você deixaria para os alunos que estão querendo ou pensam dessa maneira, assim? Quais as experiências que eles podem esperar, né? Assim, para a universidade. Então, eu vou falar lá olhando para os nossos alunos, né, Unila? Mensagem para eles. Para eles. Venham para Unila. Venham de verdade para Unila. Porque aqui vocês vão aprender muito mais do que uma profissão. Aqui vocês vão aprender a conviver com um mundo diverso. Que é o nosso mundo do século XXI. O nosso mundo do século XXI vai ser cada vez de maior mobilidade, de maior dinamismo, de maior velocidade. Se você quer um lugar onde você aprenda a ser um cidadão, sujeito, ativo, crítico e criativo no século XXI, vem para a Unila. Aqui você vai ter o desafio de lidar com isso todo dia. E, agora, como você visualiza o seu futuro na Unila e qual o legado que você pretende deixar, né, durante esses quatro anos? Bom, o desafio é de consolidar os nossos 29 cursos. Acho que esse é um desafio primeiro. Consolidar os nossos 29 cursos. Consolidar a nossa pós-graduação. Ampliar os nossos mestrados e doutorados. Ampliar a nossa capacidade de pesquisa. Ou seja, consolidar a Unila nas suas atividades fins. Ensino, pesquisa, extensão. Consolidar a Unila no território. E aí tem mais a ver com a extensão também. Eu acho que esses são os grandes desafios. Consolidar a Unila no território. Consolidar as atividades fins da Unila. Construir um bom ambiente de trabalho para os nossos colegas docentes. Para os servidores técnicos. E para os estudantes. Porque se a gente consegue ter um ambiente de trabalho amigável, colaborativo, cooperativo. A gente atrai gente de todo lado. A gente atrai gente boa. Estudantes, técnicos e docentes. Legal. E agora falando um pouco da Diana. Não a reitora, não a professora. A Diana como pessoa mesmo. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Faz nos lugares de Foz do Iguaçu. Ou na Tríplice Fronteira. Que você costuma ir. Que você gosta. E indica também. Ai, tá bom. Mas olha, eu sou bem caseira. Não sou muito de passeios. E eu, olha, nesse ponto talvez eu decepcione a audiência. Mas o meu passeio preferido é bem simples. Eu adoro ir lá em Ciudad de Leste. Comprar tica. Comprar tica. Comprar tica. Comprar tica. Pra cozinhar em casa. Pra assar em casa. E comer ela fresquinha. Como isso eu gosto de fazer. E pra Argentina. Gosto muito de ir pra Argentina. Comprar vinhos. Tem que também desfrutar lá da gastronomia. Na feirinha. Na feirinha. Exato. Então os meus passeios aqui em Foz são mais ou menos esses. E aqui na cidade eu gosto muito quando a gente tem, por exemplo, a feirinha de domingo. Aqui na praça. Na JK. Na JK. Às vezes quando tem atividade na Praça da Biga. Eu gosto. Eu sinto muita falta em Foz das praças. Do espaço público. Dessa convivência bem popular na praça. Isso era uma coisa que a gente tinha muito no Rio. Feira. Eu adoro feira. E aqui não tem feira. Aí às vezes eu vou na feirinha que tem aqui. Uma feira em Ciudad de Leste. As quartas-feiras. Eu vou. Então recomendo. Essa é uma feira muito boa. Então isso eu sinto falta. Eu tinha isso no Rio. E gostava muito. E aqui não tem. E eu sinto falta da praça. Do espaço público em Foz. E até uma troca também de conexão entre a população. Você vem ali. Para ver as pessoas. Ver as crianças brincar. E os pais. Ali é gostoso. É ótimo. Vamos ver se a gente consegue, né? Sim. Com o tempo ter mais vivência do espaço público. Da praça. Em Foz do Iguaçu. Sim. E eu estou contigo. Porque eu também amo o Chifa. Sou chipeira e amo não troco. Muito louco. Mas muito obrigada, Ditora, por vir aqui, né? De nada. Disponibilizar o seu tempo para conversar com você. Foi muito legal a entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. E aí, o que eu dou um portal? E aí, começa com você.